O que é isso? Passa daqui a pouco para o trigo. Não passa daqui a pouco para cá. Passa a mão do leitura. Não vai lá em trompo do leitura. Passa a mão da água. É a minha linha de capital. Passa a mão do leitura. I'm gonna show you how it is for a prime. Para mais alto, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL